É para mim uma grande emoção e uma grande alegria poder estar participando dessa celebração ao Jorge Medawar. Eu o conheci quando era menino e foi com ele que eu aprendi a escrever. De fato, se eu sei escrever hoje é devido a ele, mas também foi com ele que eu aprendi a pensar. O Jorge Medawar, eu trabalhei com ele, foi uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei. Eu era muito novo, nós trabalhávamos juntos durante muitos anos e nos tornávamos grandes, grandes amigos. Enfim, com o Jorge eu também ganhei uma família que eu amo muito hoje, com a Maria Matilde, com o Jorginho, mas também com a Dona Odete. Enfim, foi sempre uma verdadeira família para mim. E uma das coisas importantes que eu me lembro, que eu acho que é importante ressaltar, é o fato de que com o Jorge Medawar, nós nunca trabalhávamos simplesmente. Nós aprendíamos todo o tempo. O Jorge Medawar é uma daquelas grandes figuras, grande poeta, escritor, jornalista e pensador, mas que, para além de tudo, de um grande profissional reconhecido, era um sábio, uma pessoa formidável, que por trás de cada gesto, cada ação, havia sempre um grande ensinamento de vida. E isso é absolutamente formidável. Eu me sinto uma pessoa extremamente feliz e afortunada de ter tido essa possibilidade na vida, de o ter encontrado e ter aprendido tanto com ele. Uma pessoa de uma generosidade incrível e que formou muitas pessoas, muitos criadores, muitos poetas, muitos pensadores. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o primeiro chefe do Décio Pinhatari foi o Jorge Medawar. O Jorge Medawar era um personagem incrível, todo mundo conhecia o Jorge Medawar, era uma pessoa respeitadíssima em todos os lugares e pela sua dimensão intelectual e humana. A outra coisa, eu não quero me estender muito, mas a outra coisa que eu penso que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, aliás, talvez duas, Uma delas é o fato do Jorge Medawar trazer para o nosso mundo o espírito da sabedoria, da antiga sabedoria árabe. É uma sabedoria inclusiva, uma sabedoria que não admitia exclusões, não admitia preconceitos de qualquer natureza. Na casa dele, eu conheci gente genial, fabulosa, mas de todas as raças, de todas as religiões, o que implicava o que era aquilo mais importante para o Jorge, era a dimensão humana, era a dimensão espiritual, aquilo que a pessoa era. Isso que o fascinava. O Jorge era uma pessoa sempre voltada para a descoberta e sempre voltada para um elemento fundamental, que é aquilo que Montesquieu definia como o refinamento. Ele era uma pessoa extremamente refinada. Montesquieu dizia o seguinte, que o refinamento é a capacidade de diversidade. Nós somos capazes de estar com o miserável da rua da mesma forma que nós estamos com o rei. E o Jorge era exatamente isso. E era isso no sentido, inclusive, do conhecimento. Ele tratava o conhecimento com a visão humanista de compreender a relação entre todas as coisas, aquilo que forma o nosso mundo, o espírito do nosso mundo. E hoje nós estamos num período histórico que me parece todo muito caracterizado por grandes divisões, as pessoas que pertencem a determinados clubes ou outros, sejam eles ideológicos, religiosos ou de outra natureza. Isso não era o mundo do Jorge. O Jorge Mendelar era uma pessoa absolutamente aberta. E há uma outra coisa, a segunda, talvez, que eu gostaria de dizer é que a importância que o Jorge sempre deu para a inteligência, para o refinamento, novamente como diversidade, mas uma diversidade rica de repertório. Eu não me lembro, na minha vida, uma única vez de ter encontrado o Jorge sem que ele estivesse com um ou muitos livros junto com ele. Os livros eram parte da própria estrutura da alma dele. E hoje as pessoas lêem cada vez menos, enfim, e nós estamos mergulhados num mundo de consumo contínuo, entretenimento contínuo, hiperconsumo, onde os valores humanos são completamente deixados de lado tantas vezes. E onde a violência, muito especial a violência urbana, tomou uma dimensão que ultrapassa aquilo que nós podemos dizer até de animalesco, os animais não fazem isso. O Jorge não pertencia a este mundo, ele pertencia ao mundo do pensamento, ao mundo dos sonhos. Mas o mundo dos sonhos nada mais é do que o mundo da ciência. e muitas vezes nós pensamos, ah, o sujeito é um sonhador, então ele é um sujeito perdido negativamente. Não, não. Tudo o que nós temos em termos civilizacionais, tudo, absolutamente tudo, da ciência com as aplicações mais concretas aos mais belos textos, todos nasceram de um sonho, todos nasceram do sonhar, desse princípio humano que é o sonho. E o Jorge era um grande sonhador. Nesse sentido, e uma pessoa de uma grande produtividade, ele nos ensinava a sonhar. E foram momentos mágicos e maravilhosos que eu tive a oportunidade de viver. Eu vivo fora do Brasil já há cerca de 30 anos, aqui na Suíça, nas montanhas geladas agora, enquanto vocês estão num calor aí gostoso. E eu nunca me esqueço do Jorge. E trago comigo sempre o pensamento, as ideias dele, e sempre que eu posso fazer alguma referência, eu faço. Porque os antigos egípcios diziam isso, a nossa vida é a nossa memória, a vida é a memória. E nós devemos sempre preservar a memória. O Brasil tem esse vazio de memória, tantas vezes, pessoas geniais que desaparecem. E está nas nossas mãos, é a nossa responsabilidade não permitir esse desaparecimento. e é isso que eu acho formidável, por isso também, essa celebração ao Jorge, e eu espero que continue sempre e com muitas outras. Queria agradecer muito pelo convite especial ao meu irmão Jorge e dar um beijo, porque pode-se fazer isso também à Maria Matilde. E um abraço muito, muito afetuoso a todos vocês e eu tenho uma pena imensa de não estar aí pessoalmente. Mas espiritualmente eu estou convosco. Tudo de bom a todos.